Esta é a quinta aula de Catecismo da Doutrina Cristã e hoje nós falaremos sobre o juízo particular e universal Ele há de vir julgar os vivos e os mortos Cristo, Homem e Deus Há de vir julgar os vivos e os mortos O Redentor que nós vimos se oferecer em sacrifício por nós tanto para pagar todos os nossos pecados quanto para nos dar um exemplo formidável a seguir e também para avivar o nosso amor a Deus para que a nossa caridade seja realmente sincera, verdadeira, viva contemplando o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado que a nossa gratidão seja imensa por tudo aquilo que Ele sofreu por nós Então, tendo tudo isto em conta agora nós vemos que este mesmo Jesus foi elevado sobremaneira sobre toda a carne Ele foi constituído em poder sobre o céu e a terra Ele é rei de todo o universo e como tal, cabe a Ele no julgar Aquele que sofreu um julgamento injusto mais injusto de toda a história humana será o juiz de todos nós E deve, então, haver em nós um santo temor porque nós só seremos salvos mediante nosso Senhor Jesus Cristo Ele realmente mereceu por todos nós mas agora cabe aplicar a nós os seus méritos e para isso nós precisamos seguir o seu exemplo para isso nós precisamos seguir as suas ordens seus mandamentos isto é importante se nós não morrermos para este mundo para o pecado nós não ressuscitaremos com Cristo então é muito importante compreender de uma forma muito reverente este mistério de nosso Senhor Jesus Cristo juiz para que isso desperde de nós aquele temor que vai nos levar a escapar de muitas tentações e nada melhor do que contextualizar este mistério com uma meditação sobre os novíssimos os novíssimos são quatro morte, juízo, inferno e paraíso se você não entende o que significa novíssimos novíssimos significam as últimas coisas que acontecerão ao homem a todos nós depois de passar por esta vida o curso desta vida terá um fim este fim nós chamamos de morte a morte ela é certa todos morreremos todo homem há de morrer Deus estabeleceu assim esta é a vontade de Deus todo homem há de morrer outra coisa estabelecida por Deus que nós devemos ter aqui sempre na memória a hora da morte é incerta Deus pode nos chamar a qualquer momento e da forma mais inesperada e das formas mais variadas há vários tipos de morte há mortes com sangue e há mortes num leito tranquilamente a morte de velhice há mortes repentinas há mortes lentas há mortes por acidente e há infelizmente que tragédia pessoas que matam-se a si mesmas que é uma grande loucura e gravíssimo também há vários tipos de morte e nós vemos que na hora da morte pouco valor terá o bolo a prata a fama as joias e muitas outras coisas que muitas pessoas vivem a vida inteira correndo atrás e na verdade até será mostrado toda a vaidade que isso implicou porque do que serviu e às vezes até serve para incriminar a pessoa a sua consciência porque procurou tanto essas coisas e procurou tão pouco aquelas coisas que agora ela precisa tanto que é o que na hora da morte aparece como o mais necessário que são as virtudes sobrenaturais fé, esperança e caridade que às vezes a pessoa até perdeu pelo desleixo pela negligência pelo amor desordenado pelas coisas terrenas e tantas outras virtudes que são fundamentais para manter vivem em nós a perseverança na graça então nessas horas os bens invisíveis os bens espirituais os bens sobrenaturais esses terão um valor imenso na balança mas as coisas acumuladas aqui neste mundo ficarão neste mundo e serão consumadas com este mundo por isso que é muito importante ter essas coisas em consideração porque se nós temos isso em mente nós vamos cuidar sabendo que na hora da morte nós vamos nos arrepender amargamente do mal que nós fizemos das faltas cometidas e por outro lado do bem que nós omitimos que não fizemos então considerando isso nós vamos ver a loucura que é fazer alguma coisa da qual nós vamos nos arrepender pecar por exemplo que é o que acusa a consciência humana então vamos cuidar para não pecar e esta meditação sobre a morte o primeiro novíssimo a morte a primeira das últimas coisas que acontecerá o homem edificou muitos santos e elevou a santidade de muitos pecadores eu vou dar dois exemplos para você tem o caso de São Bernardo que frequentes vezes no dia ele se perguntava se tiveres para morrer faria isto perguntava a si mesmo se tivesses para morrer farias isto e esta obra quando fosse fazer algo de sua obrigação ou fosse fazer uma obra boa se logo depois tivesses que morrer como é que farias esta obra certamente faria da melhor forma possível então esta meditação da morte fazia com que São Bernardo perseverasse no fervor não esfriasse e continuasse então ativo fazendo coisas boas e não praticando males isto é importante e a meditação da morte ela consegue coisas extraordinárias como nós podemos ver na história daquele homem de grande categoria que resolveu enfim se converter graças a Deus um nobre um homem nobre um homem de posição na sociedade e resolveu se converter e podia por sua posição dar-se ao luxo de ir a Roma inclusive e confessar-se com o Papa e o Papa ouviu ouviu a sua confissão e ficou muito edificado porque ele de fato estava contrito disse todos os seus pecados com máxima exatidão realmente estava querendo emendar-se então o Papa ficou muito edificado porém havia um problema não havia penitência que servisse ao penitente o penitente estava indisposto a fazer grandes penitências assim o Papa propunha o jejum ele dizia jejuar eu não tenho forças ele o Papa dizia uma peregrinação não posso tenho um negócio a resolver aqui o Papa falava em em ler certas obras de piedade ele dizia não tenho tempo o Papa falava para ele então fazer certa penitência certa coisa ele dizia não posso porque tenho problemas de saúde não posso ajoelhar não posso dormir com algum incômodo senão eu já não consigo fazer mais nada durante o dia e também minha nobre posição não permite que eu me submeta a esse tipo de coisa também então um caso bem delicado para o Papa de fato e muito sábio o romano pontífice resolveu dar-lhe um anel um anel uma pena que falta-me um anel imagine um anel dar-lhe um anel e neste anel estava escrito memento mori quer dizer lembra-te que has de morrer lembra-te que vai morrer então estava escrito no inscrito do anel e o Papa disse para ele assim então faça o seguinte para que o Senhor tem todas essas dificuldades tome este anel e todo dia olhe para este anel e considere a sua morte lembra-te que vai morrer considera esta mensagem lembra-te que has de morrer e o homem ficou muito contente porque é uma penitência muito leve de fato e simples de fazer ele aceitou muita alegria e no entanto esta pequena penitência que é de lembrar sobre a sua morte todos os dias o fez realizar todas as outras assim como deu fervor a São Bernardo lembrar-se da morte o lembrar-se dessa certeza da morte fez este homem considerar como os bens desta vida são passageiros como é importante estar bem pronto para a morte e portanto como é importante fazer penitência como é importante renunciar as coisas deste mundo como é importante reservar um tempo para ler obras de piedade como é importante visitar lugares santos como é importante honrar a Deus em tudo se submeter em tudo a ele e assim este homem se tornou um verdadeiro penitente e não agora por uma obrigação de confissão mas por considerar realmente a importância de estar pronto para a morte e assim este homem com esta inscrição mudou reformou seus costumes ele teve uma morte bem bem aventurada podemos dizer assim uma morte que foi muito grata a Deus bem recebida por Deus uma morte que foi para edificação das pessoas que estavam com ele e para sua grande consolação porque não há coisa melhor do que enfrentar a morte com uma consciência limpa tranquila de dever cumprido então aí está a importância de se preparar bem para a morte deste primeiro novício é certa a morte e também é certo que nosso Senhor Jesus Cristo será nosso juiz e será nosso juiz em duas ocasiões será nosso juiz logo depois de nossa morte que se chama de juízo particular onde a nossa alma só a nossa alma este é um dos motivos porque é particular porque é apenas uma parte a nossa alma comparecerá diante de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo decretará a sentença uma sentença que não podemos resistir porque Deus é onisciente justo não se engana nem nos pode enganar e assim será prestado diante de Deus contas de todo o bem que fizemos todo o mal que fizemos tudo isso será colocado na balança e será dada a sentença e será assim se nós não estivermos na graça de Deus não tivermos nenhum pecado e não tiver nenhuma pena a pagar ainda uma pena temporal satisfação a justiça divina por algum pecado cometido que já foi perdoado sim a culpa mas que ainda é necessário satisfazer a justiça divina com penitência então se não há isto nós vamos para o céu para o paraíso é aí que vai a alma bem-aventurada que morreu na graça de Deus e sim dívidas para com a justiça divina diferente é o destino daquela aqui ainda na graça de Deus a alma bem-aventurada também na graça de Deus que ainda assim cometeu pecados veniais e ainda tinha penas temporais por satisfazer a justiça divina então esta pessoa que está na graça mas que ainda precisa purificar-se de certas faltas e penas é por assim dizer em aberto como nós falamos hoje em dia então esta pessoa irá para o purgatório por outro lado se a pessoa em questão for achada com um pecado mortal que seja um pecado mortal esta pessoa irá para o inferno então nós vemos que no céu há esses três reinos nós temos paraíso purgatório e o inferno claro que definitivo apenas o paraíso e o inferno por isso que nós não mencionamos o purgatório nos novíssimos o purgatório é temporário é uma purificação para aqueles que de fato estão salvos vão para o paraíso mas antes precisam pagar até o último centavo de certas coisas que devem a justiça divina que não é passível de morte eterna mas que merece castigo que é uma certa pena muito bem este é o juízo particular e agora é importante ter muito claro a mente isso também é muito importante isso edificou muito santo essa diferença imensa que há entre o paraíso e entre o inferno ambos são eternos para sempre mas a diferença acaba aí porque o paraíso ele é o bem sem mistura de mal já o inferno é o mal sem mistura de bem é a completa oposição uma coisa da outra o paraíso ele é a visão bendita beatífica feliz de Deus toda a eternidade Deus em todas as suas perfeições em toda a sua grandeza onde repousa a nossa inteligência feliz contente visão plena de Deus há uma repousa em Deus e já o inferno pelo contrário o inferno é a privação total desta visão de Deus que é a maior das penas do inferno não ver a Deus nada privação absoluta de Deus esta é a pena de dano e outra diferença muito importante o paraíso vai ser a máxima bem-aventurança todas as coisas que nós podemos imaginar de alegria alegrias honestas tudo haverá no paraíso porém no inferno pelo contrário os tormentos mais atrozes em meio a um fogo que jamais se apaga inextinguível isto é o inferno em outras palavras o paraíso é a felicidade eterna no inferno a infelicidade eterna a vitória a derrota a aprovação de Deus o prêmio e aqui a reprovação a condenação o castigo é claro que nós não precisamos dizer qual que nós preferimos é evidente que nós queremos o paraíso só que é importante considerar também o inferno esta possibilidade do inferno se nós não nos convertermos e não procedermos como devemos cumprirmos os nossos deveres porque isto vai fazer com que nós evitemos muitos pecados então a história São João Clímaco conta faz parte da vida deste santo é que ao visitar um mosteiro no Egito de 300 monges um mosteiro grande ele observa que o cozinheiro é uma pessoa de muita virtude o cozinheiro ele tinha grande recolhimento e vivia a banhar-se de lágrimas e suas ocupações mesmo muito contrito muito compungido e ele via isso admirado e resolveu perguntar ao cozinheiro do que ele se valia para estar em tal estado tamanha gravidade estar ao mesmo tempo no estado de recolhimento em oração e ao mesmo tempo compulsão como é que conseguia ficar assim e assim lhe respondeu o cozinheiro ele dizia assim bom eu faço assim eu sirvo os meus irmãos como se estivesse servindo o próprio Deus na pessoa deles que são servos de Deus este é um ponto e um outro ponto é que eu estou sempre em contato com o fogo cozinheiro obviamente eu olho para o fogo e eu lembro do fogo eterno que é de queimar e de fazer parte por toda a eternidade da vida dos pecadores que serão condenados ao inferno então isto o edificava e esta consideração deve nos edificar como é repugnante a nossa carne e o fogo mas você imagina que o inferno é infinitamente algo mais repulsivo à natureza do que o fogo este fogo no inferno haverá o fogo mas um fogo sem qualquer esperança de alívio um desespero absoluto veja a importância de seguir retamente os mandamentos de Deus e como a consciência dessas coisas últimas elas nos ajudam a fugir de muitas transações há muitas outras histórias na vida dos santos há muitas há santos que passaram por grandes provas e a lembrança do inferno nos livrou de um pecado grave então muito importante isso e agora importa também falar um pouco sobre o purgatório que hoje em dia infelizmente é muito esquecida a tanto o que é o purgatório as pessoas perderam em geral a consciência disso e também a importância de rezar pelas almas benditas do purgatório que é um grave dever nosso como igreja militante como membros da igreja católica aqui neste mundo um grave dever nosso e em primeiro lugar é importante dizer que o purgatório ele é temporário o purgatório ele é para expiação de penas temporais que ficaram aqui nesta vida ainda a pagar o que não for pago neste mundo como diz nosso senhor será pago no outro então nós pagamos no purgatório é esta pena e as almas do purgatório elas não podem fazer nada por si mesmas o alívio que elas podem receber eles vêm de nós nós podemos interceder por essas almas do purgatório por isso que é muito importante rezar pelas almas do purgatório orações boas obras pelas almas do purgatório e sobretudo oferecer missa pelas almas do purgatório sobretudo dos nossos entes queridos isto é muito importante também oferecer indulgências indulgências que nós ganhamos pelas almas do purgatório isto é profundamente católico é profundamente cristão é caridade de irmão realmente é um amor verdadeiro pelas almas ter uma paixão pelas almas do purgatório isto não é uma coisa infelizmente tão divulgada como deveria ser o que é uma pena eu agradeço a Deus e aqui um reconhecimento público ao padre João Batista Reus aqui que compôs este livrinho Orai Orai este livrinho que tem tão belas orações pelas almas do purgatório e é possível inclusive contemplar o mistério os mistérios dolorosos oferecendo pelas almas do purgatório e é muito edificante eu digo a vocês por experiência vivida ir aos cemitérios e rezar pelos difuntos fazer essas orações por eles fazer esses sacrifícios por eles e nós sabemos que se nós fazemos isso por eles depois eles nos retribuirão também é muito importante ter essa piedade claro sobretudo no mês de novembro mas pensem bem o quanto fruto que isso traz o quanto é bom e o quanto nos trará proveito rezar pelas almas do purgatório e considerem também aliás uma história que está na crônica do patriarca São Francisco onde se conta que um irmão franciscano religioso ele tinha infelizmente negligenciado neste ponto não tinha rogado o suficiente pelas almas do purgatório e aconteceu que Deus permitiu que ele aparecesse depois de ter morrido a um companheiro seu e ali ele falava para ele quantos tormentos ele sofria no purgatório e ele não tinha alívio nenhum lá em meio a estes tormentos justamente porque durante sua vida ele não tinha sido caridoso e Deus na sua justiça ele concedia as orações que eram oferecidas por ele a pessoas que tinham sido realmente caritativas para causar o purgatório vejam a justiça divina e assim isso nos edifica e nos exorta a realmente oferecer orações às almas do purgatório e diga se você tem um parente oferece uma missa pela sua alma isso é importante não podemos perder isso é uma grande obra são aquelas obras espirituais que realmente nos trarão consolação no momento da morte e depois esses são os grandes tesouros que nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós temos que acumular aqui neste mundo então considere isto muito seriamente sempre pedir pelas almas do purgatório há também um caso se não me engano é São Pedro e Damião se não me engano o meu que ele tinha recebido uma moeda ele tinha achado encontrado uma moeda encontrou uma moeda ele era pobre pobrezinho e pediu para rezar com esta moedinha de prata que encontrou pediu para rezar oferecer uma missa pelas almas como é isto é tipicamente católico nós não podemos perder isso nós não podemos perder isso isto é amor verdadeiro sobrenatural pelas almas isto é fervor isto é é realmente viver a fé católica se nós não fazemos isso eu pergunto a você quem é que vai fazer então muita devoção pelas almas do purgatório muita devoção e e prosseguindo agora vamos encerrar falando sobre este grande acontecimento que será o juízo final nós falamos e espero que tenha compreendido bem que haverá o juízo particular Deus com cada um de nós individual pessoal privado por assim dizer a alma e Deus e este é o juízo particular aí já será tracelado nosso destino se vamos para o céu em definitivo para o paraíso ou se nós vamos para o inferno em definitivo porém haverá também um juízo final ou seja no fim do mundo não só no fim da nossa vida foi a nossa morte depois o juízo particular mas no fim do mundo nosso Senhor Jesus Cristo virá e agora não na humildade que ele veio na primeira vez mas em todo o seu poder glória majestade posição de juiz para julgar os vivos e os mortos aqui muitos explicam que vivos significam as pessoas que morreram na graça de Deus mortos aqueles que morreram infelizmente em pecado mortal e ele vai julgar ambos e a uns de um lado o seu lado direito são os bem-aventurados e ao outro lado o lado esquerdo serão aqueles que são os malditos os condenados os danados assim o juiz será uma sentença inapelável irrevogável e é importante que esse juízo seja feito seja universal não basta o juízo particular não porque dentre os principais motivos que existem é para que se manifeste de maneira muito clara para todos a sabedoria e a justiça de Deus porque neste mundo dá-se a impressão de que a iniquidade de que a dissimulação disfarce de virtude é algo que vale a pena muitas pessoas fingem uma devoção fingem uma virtude que não possuem e outras pessoas pelo contrário são pessoas de virtude mas que são difamadas calunhadas e muitas pessoas que são vivem em ótimas posições na sociedade são pessoas más e muitas pessoas santas vivem em uma situação de miséria e aqui nós não precisamos considerar o nível de riqueza mas em outras coisas também em honra em todas as coisas há essa injustiça nesse mundo certo? isso nós sabemos nós sabemos isso a Sagrada Escritura dá testemunho muitas vezes na Eclesiastes sobretudo no livro de Eclesiastes agora Deus vai mostrar com esse juízo final o quanto aquilo lá que essas pessoas os bens que os prêmios que as pessoas mais receberam nesta vida eram de fato por aquelas algumas obras que fizeram de bem e elas receberam o prêmio delas mas agora receberão o castigo pelo que não fizeram e deveriam ter feito e por outro lado aquelas pessoas que sofreram neste mundo injustamente elas sofreram isso para poder se edificar para poder ser mais santas para poder pagar por alguns pecados que tinham cometido e agora desfrutam da glória então será visto como Deus foi sábio a distribuir na sua providência bens para pessoas que aparentemente não mereciam e males para pessoas que também aparentemente não mereciam os males nós veremos como Deus foi sábio em tudo o que fez como foi justo perfeitamente justo nós já devemos ter essa percepção do mundo se nós não temos isso o que é a nossa fé nós temos que entender a providência de Deus que governa o mundo mas no juízo final ficará para além de toda dúvida ficará muito claro e também ficará muito claro que aquele que foi humilhado aquele que que se rebaixou até a morte de cruz entre dois ladrones ele será exaltado e glorificado no dia do juízo final como juiz de todos nós o injustiçado será o juiz de todos nós este grandioso mistério também será um dos motivos esse grande acontecimento nosso Senhor Jesus Cristo glorificado é um dos motivos do juízo final tem que ser um acontecimento público perante o mundo inteiro para se fazer essa grande reparação nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser pagado a honra que não lhe foi dada quando ele veio da primeira vez agora será dada toda a honra a ele mesmo aqueles que não o queriam por vontade própria terão de reconhecimento ao ver-lhe em sua majestade ninguém poderá resistir-lhe um outro motivo será de fato dar um prêmio grandioso aos que viveram uma vida de virtude e um castigo àqueles que viveram uma vida de vício e um castigo exemplar um castigo sem segredos aberto e ao mesmo tempo um prêmio também aberto aos olhos do mundo então há também esse fator de honra de reparação a insatisfação então há esse aspecto sendo feito aí sendo dado a cada um que lhe é devido o prêmio aos bons forma solene aos maus do castigo de uma forma solene como deve ser e por fim precisa ser assim porque toda a carne deve ressuscitar toda a carne Cristo foi o primeiro dentre os mortos mas todos devem ressuscitar claro alguns para a glória eterna outros para a donação eterna uns para o prêmio outros para o castigo uns para a aprovação do céu outros para a reprovação do inferno então isso é verdade mas todos ressuscitarão porque as pessoas que fizeram as coisas o bem e o mal nesta vida fizeram com o seu corpo então é com o seu corpo que eles vão ou receber o prêmio ou receber o castigo então é neste corpo que serão glorificados ou neste corpo que serão castigados também então o juízo particular foi só a alma ali que estava com Deus o juízo universal será corpo e da alma que receberá de Deus a devida sentença então é isto importante ter tudo isto em mente é muito importante esta consideração sobre o juízo particular e universal sobre os novíssimos de uma forma geral considerar sempre as coisas últimas considerar a morte em todos os pontos que nós tratamos aqui é importante ter isto para uma meditação é importante a morte a certeza da morte como os bens passageiros valerão pouco e os bens eternos valerão muito isto tem que ser muito importante para nós manter o fervor depois considerar também o juízo estes dois juízos de que falamos aqui todos teremos que comparecer diante de Deus então não vamos fazer coisas das quais vamos nos arrepender por favor não façamos jamais pecar antes morrer que pecar muito cuidado muito cuidado outra coisa importância a devoção pelas almas que padecem no purgatório muito importante para nós católicos veja que os heredes abandonaram isso o mundo esquece dos mortos nós temos que ter esse grande amor esse grande zelo eu os encorajo a ter muita devoção pelas almas que padecem no purgatório muita devoção eu vejo até a necessidade de uma grande cruzada pelas almas do purgatório é um abandono total hoje em dia é uma tristeza então vamos ter grande fervor grande ânimo isto e considerar também a grandeza do paraíso que espera por nós combatermos o bom combate aqui nesta terra e ao mesmo tempo como é terrível o inferno as penas do inferno vamos fazer tudo para nos livrar desse grande perigo para que não sejamos passíveis de culpa perante Deus e assim sejamos condenados justamente por Deus a passar a eternidade no inferno então que isso seja para fossa edificação considere bem este mistério este mistério é muito importante certo? e assim nós encerramos esta quinta lição de Catecismo da Doutrina Cristã muito obrigado por ter assistido este vídeo fique com Deus e até a próxima tchau tchau